Eu comecei na natação, praticar esporte, só que na natação, como eu tenho problema de epilepsia também, eu me chamaram para o atletismo, eu saí da natação e me chamaram para o atletismo. Hoje eu estou há três anos no atletismo. No primeiro ano já consegui bater o meu índice brasileiro, no segundo ano bate o índice brasileiro, o Brasil-América, e agora eu bati o meu próprio índice brasileiro. Eu não acreditei que eu ia conseguir fazer tudo isso, eu pensei que eu ia ficar só ali, mas agora eu vejo que eu tenho potencial para continuar seguindo em frente.